Liberdade em GTA, liberdade em GTA Quando eu dizer liberdade você é em GTA Liberdade em GTA, liberdade Quando eu dizer liberdade você é em GTA Liberdade em GTA, liberdade em GTA Repete no beat comigo hein Rádio é menos assim Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura grita RIP 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 Se tu ama essa cultura como odeia a ditadura grita RIP 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 Calma que eu faço mistério mandando mais rima você não complica Calma que eu faço mistério mandando mais rima só pela família Só que cê não entender por isso eu vou dizer cê tá de óculos Só que tua morte hoje é em 3D Pode se entender cuidado que cê não entenda Pra pegar o que tu rebazena na cadeira Não é mais assim cê não entende Só que desce prosa que eu sou filho de cartão Tô caixão é flores mortas Falei de caixão Se liga meu parceiro pega essa visão Aí eu rimo de hoje até amanhã O caixão pra mim não tem desse tamanho Vai encherrar o maracana Falei de caixão Falei de várias paradas negativas Mano que baladinho do gasto A minha onda mano Meu autoestima eu gosto com a minha rima Cê falou que eu morro na corrida Mentira que eu faço e você se complica Morri na corrida Mentira que tem um caixão pra caralho Muito barulho pra batalha rapaziada Muito barulho pra batalha rapaziada Muito barulho pra batalha rapaziada Mano a energia faz os MCs se inspirar cada vez mais Parabéns pra vocês e ao MCs Que não teve nenhuma palavra de agressão verbal E agressão sobre machismo Tá ligado? É relacionado a mulher e pai Aquele bagulho né Cuidado com as palavras Quem achou que a dupla do Mac e May Foi vencedor dessa batalha Vão fazer o barulho? Quem achou que a dupla do Pac ZN foi vencedor dessa batalha Vão fazer o barulho? Pô vocês tão se fazendo de suvaco pra entrar no meu nome da rexon A dupla do Pac ZN foi vencedor dessa batalha Vão fazer o barulho? Quem achou que a dupla do Mac e May Foi vencedor dessa batalha? Vão fazer o barulho? Vão fazer o barulho? Oooooooh Agora entendi, pô Dupla do Mac e May para a próxima próxima vez